E tem uma coisa, um problema crônico da nossa área, né Henrique porque você citou o caso do entretenimento que é uma área que os games eles entrelaçam mesmo mas a gente, jornalista hoje em dia, sobretudo com a crise das mídias, você tá me ouvindo bem? Acho que eu travei, não sei se eu travei aqui porque choveu aqui, com a crise das mídias a gente é meio repórter barra administrador do próprio negócio ou presta serviço pra uma empresa terceira e aí você tem aquelas miudezas mesmo do dia a dia, você falou do 15º roguelike que você joga os jogos também, assim depois de um determinado momento que você tá no mercado eles têm similaridades eles não têm exatamente uma grande novidade, você fica um pouco refém também do marketing, das assessorias de imprensa e você se descobriu como documentarista ou documentarista de podcast com o primeiro contato como é que foi um pouco, conta um pouquinho como é que foi essa experiência e como é que isso mudou a sua cabeça como contador de histórias porque é uma coisa que eu me identifico muito com você eu não faço documentário mas eu sinto mais vontade de dar uma notícia do que primeiramente dar a minha opinião sobre todos os produtos que a gente tem no mercado sim, eu comecei a sentir essa necessidade de não me colocar tanto quanto como personagem e dar espaço para personagens, para vozes diferentes e diversas tirar um pouco o foco de mim que na verdade foi uma coisa que o Overloader fez o Overloader nasceu num período em que a internet começava a destacar pessoas, personalidades e o nosso negócio no Overloader era isso o Overloader é isso a voz do Henrique, do Teixeira e do Heitor são três personalidades você vai ouvir não só pela opinião, mas pelas personalidades por essas pessoas e eu comecei a me cansar um pouco disso porque você tinha que estar lá sempre mostrando a cara tá em live, no podcast é você, é você, você e eu não queria que fosse eu, eu queria falar de outras pessoas e outras histórias e a questão do documentário assim, o Primeiro Contato ele é um podcast investigativo, narrativo eu acho muito curioso assim porque ele é um negócio até um pouco difícil de não é que ele é difícil de descrever mas é um produto que ele é muito único no mercado de podcasts porque quando você fala de jornalismo investigativo em podcast você tá falando normalmente de ou é true crime, ou é política e o Primeiro Contato ele acaba sendo destoando, né ele acaba sendo uma coisa bem diferente do que você já tem nesse mercado mas de qualquer forma eu tenho uma vontade muito grande de trabalhar com documentários é que eu nunca tive essa eu nunca tive essa ponte direta com o audiovisual é uma coisa que talvez eu esteja querendo construir mais agora de conversar com pessoas do audiovisual de querer eventualmente talvez trabalhar com TV, cinema eu tenho muita vontade, sempre tive e seria pra mim uma evolução fantástica, né de sair um pouco do podcast pra ir pro audiovisual mas no momento o meu foco é o podcast até porque ouvindo a primeira temporada e agora trabalhando na segunda e ouvindo os novos episódios que eu tô trabalhando na segunda temporada dá pra ver um crescimento assim muito evidente, né de como eu aprendi muito sobre essa linguagem eu tô trabalhando de forma, eu acho que mais madura mesmo então eu acho que acaba sendo interessante, né se mantendo nessa linguagem embora a linguagem de documentário audiovisual seja muito mais rica mas ao mesmo tempo o podcast tem a sua própria estrutura ali, né não é que ela é inferior ao documentário de TV ou de uma série documental, né como, sei lá, a gente vê tanto no streaming eu acho que são linguagens diferentes que têm suas características e podem ser exploradas de maneiras diferentes eu acho que é uma coisa que eu tô conseguindo fazer agora também com a segunda temporada eu tenho um episódio, por exemplo, que eu acho que eu nunca vi nada parecido com o que eu tô fazendo em um episódio específico dessa temporada que também não funcionaria eu acho que numa série de TV funciona no podcast porque é áudio